Senhor de Deus, como que eu coloquei inscritos novos no canal? Pegou no canal, mudou esse estado? Vai embora, foge, corre! Tô aqui bem linda, não tô ainda, mas nós vamos ficar, tu vai ver, se tu ficar até o final desse vídeo, tu vai ver o que que é um milagre acontecendo na vida de uma pessoa. Hoje, nós vamos fazer uma parte 2 de um vídeo que vocês amaram, um vídeo que eu fiz, eu confesso, muito despretensiosamente, mas que vocês adoraram, não é à toa, que ele tá quase aí batendo um milhão, eu postei ele ano passado, em julho, agosto mais ou menos, que chama Maquiagem, pra quem não sabe maquiar, Make, pra quem não sabe maquiar, é o mesmo título do vídeo que vocês estão vendo aqui hoje, por isso que ele é o 2. E se tu não viu, te convido a assistir, tá passando aí um trechinho pra vocês verem, vou deixar aqui no box de informações também. É um vídeo bem instrutivo, assim, que te ensina a te desbarangar rapidinho, sem ter muitas habilidades, sem precisar de muitos produtos, muitos passos, muitas técnicas, nada muito mirabolante, realmente uma coisa simples, fácil, prática, que é difícil da gente ver aqui nesse YouTube, eu incluo meu canal nisso também, porque como eu falei nesse vídeo, gente, é aquela coisa assim, a gente tá acostumada a fazer vídeo de maquiagem, a gente começa assim, ah, sobrancelha, aí daqui a pouco a gente tá pingando uns olhos na cara, aí depois chega a base, mas assim, eu tenho pele oleosa, posso pingar esse olho, aí no olho é primer, sombra, glitter, pigmento, magia negra, e aí é aquele brainstorm, né? E aí tu desiste, tu desiste do YouTube, tu desiste da maquiagem, ai que drama, é exagerada, Gente, falando sério agora então, vocês amaram esse vídeo, então eu resolvi fazer uma parte 2, e muitos dos comentários desse vídeo Gerarduda faz um ainda mais simples, então hoje eu vou fazer um ainda mais simples, com várias dicas pontuais, assim, pra quem realmente não sabe se maquiar esse vídeo é iniciante, mesmo! E se vocês quiserem que eu faça um make pra quem não sabe maquiar 3, um pouquinho mais elaborado do que o primeiro, e do que esse, vocês me falem que eu já trago outra proposta, porque eu vi que vocês amaram, eu adoro fazer com tudo que vocês gostam, vamos lá, calma, mais uma vez, gerar tampão! Eu preciso dizer que eu já hidratei a minha pele, e esse passo, como eu falei no outro vídeo também, gente, não tem como pular, tua pele tem que estar hidratada pros produtos que tu colocar aí em cima ficarem bonitos, senão, se não não dá certo! Ah, hidrata a pele, faz favor, hidratante livre de óleo, de preferência, principalmente se tu tiver pele mista ou oleosa, tá? Gente, minha boca, uma desgraça só, vou hidratar a bichinha também, ó, eu vou hidratar, vou deixar esse negócio agindo aqui, zoom da humilhação, luz da realidade, aí, tá bom? Essa é a Georgiana, não mentira, essa é a Georgiana, essa aqui é a Sidneya, tá? Ela apareceu recentemente e já acabei matando ela também, porque aqui é assim. Nossa, isso, eu sou meio assassino, né? Não, não é que aqui é assim, com a espinha foi assim. Vamos começar, gente, pelo começo, tá? Que eu considero pelo começo. Tu já hidratou, parte aí do pressuposto que tu já também protegeu tua pele com protetor solar, eu escolhi uma base leve pra não ter erro, pra não ter galho. Essas basezinhas fluídas aí vieram pro mercado pra fazer a gente feliz, pra realmente ser fácil de aplicar. Eu escolhi a Total Control da NYX e eu vou pingar aqui, ó, porque eu acho que desperdiça menos produto. Se tu achar difícil, não tiver muita habilidade com isso, achar que vai sujar tua roupa aqui, também, às vezes eu acho, tu não precisa fazer assim, tu pode colocar direto no pincel. E olha aqui, ó, rapidamente eu vou espalhando do centro pras extremidades. O centro é onde a gente precisa ter mais cobertura, porque é onde as pessoas mais olham, né? Na nossa face. Então, por isso do centro pras extremidades, tá? Só pra que fique mais claro, assim, na cabeça de vocês, porque eu acho que é importante a gente entender o porquê das coisas pra elas fazerem sentido e a gente decorar, sabe? Fique sanamente. Na olheira aqui também, principalmente se tu não for usar corretivo, aplica base em tudo. E amiga, falando sério, não me zereia. Não aplica só um pingo de base, porque aí não vai dar certo, não vai cobrir nada da tua pele. Eu sei que a crise tá braba, mas não adianta tu comprar base e usar só um pingo. Tu vai estar desperdiçando muito mais, porque tu vai estar gastando sem nenhum efeito, do que tu realmente botar um pouco mais, gastar mais base, mas fazer uma diferença na tua face, entendeu? E se tu tiver crítica, assim, que nem eu, misericórdia. Tu vai precisar de um pouquinho mais do que uma gota, tá? E aí, ó, rapidinho, tu tem uma pele mais uniforme, cobrindo ali as craquinhas, né? Não cobriu bem, assim, mas um dia já estaria bom, sabe? Uma cobertura de leve. Aí o segundo passo, amiga, é o corretivo. Com essa pele craquenta do jeito que eu tô, principalmente aqui no queixo, não tem como eu abrir mão do corretivo. Mas se tu não quiser usar, se tu achar um passo a mais, desnecessário, se tu não tem muita olheira, se só uma basezinha já tá da hora pra tua pele, mara show, vai. Esqueci de falar também, escolhi a Total Control, mas tem várias outras bases dessas fluídas, assim, que lançou no mercado, tipo Vult, Boticário e tal, e que essa é uma das que eu mais gosto, por isso que eu escolhi a. Corretivo vai ser Bruna Tavares, porque ele é fácil de encontrar, é baratinho e cobre tudo que tem que cobrir, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó, na olheira, só na olheira, mas nunca fazendo isso aqui só. Não, isso não, tem que fazer um pouquinho mais pra baixo. Porque se não, se tu não espalhar direito, ou se tu botar muita miséria de produto, menina, vai só destacar a tua olheira, a gente não quer isso, a gente não vai se sentir bonita com uma olheira destacada. E vou atacar aqui também nas craquinhas, tá? Vou tapar as meninas, que elas agora não vão participar. Aqui também eu tava com uma manchinha, então já taco-lhe pau. Aí, meu amor, sem ferramenta, sem nada, esfuma com teu dedo. Seria legal ter uma esponjinha? No mundo ideal seria, mas às vezes tu não tem, e aí tu começa a assistir os vídeos, para! Falando um vou fazer, que tu não tem a bendita da esponja, dane-se a esponja, vai fazer com o dedo mesmo, que o trabalho vai ficar muito parecido, tá? Então vamos lá. Corretivo, lembra sempre de dar batidinhas. Tuc-tuc, ó. Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Quando tu estiver fazendo, lembra do tuc-tuc-tuc que automaticamente vai vir a batidinha na tua cabeça. E aí tu aplica, espalha, sem... Arrastar o que lá embaixo, quase esqueci. Quero que tu lembre, mas nem eu lembro. Batidinhas por todo o rosto. Viu que eu apliquei também na pálpebra? Porque a gente tem a olheira superior, então é importante que tanto a superior quanto a inferior esteja corrigidinha no mesmo tom. Percebam que eu escolhi um corretivo, mas do tom da minha pele, ainda mais claro, não é mais escuro, porque pra mancha, pra olheira, é o que mais funciona. nada de tom mais claro, a gente não vai falar de corretivo iluminador, nem corretivo camuflador colorido, nada disso, é só o basicão mesmo, isso aqui tá mara. A cor que eu usei foi a BT25 e base da NYX Natural, tá? Pra quem quiser saber se basear aí pela minha cor, fica bem show pra mim. Guria pó, vamos ter que usar um pouquinho de pó, e eu te recomendo aí, pra tu não errar no teu tom, pra tu não passar muito trabalho, um pó translúcido, eu tô usando o da Bittarra. Então, pega um pozinho translúcido de preferência, que aí não tem como tu errar o tom, e já te indico alguns bons aí, Bittarra, o da Zanf, eu gosto muito, Catarina e Rio, que são mais fáceis de encontrar, tu encontro aí em várias lojinhas, inclusive vocês encontram esse pó que eu tô usando, o corretivo, a máscara que eu vou usar, o contorno, na Arco-Íris Cosméticos, grande parceira aqui do canal, vou deixar o link aqui embaixo, pode comprar, confiar, são meus amigos assim de longa data, e eu indico de todo coração e com toda confiança, porque realmente eles são muito competentes no que eles fazem, tá? Então, eu selei aqui minha olheira, né, as áreas onde eu apliquei o corretivo, mas eu já vou logo selando tudo, nessa hora é importante tu ter um pincel gordão, porque ele vai aplicar o pó de um jeito esfumado, sem pesar na tua pele, tá? Então, só aplica, não precisa aplicar um exagero de pó, pode ser teu amigo ou pode ser teu inimigo, depende da quantidade que tu usar, então cuidado, principalmente se tu tiver a pele muito seca, pra te não exagerar no pó. O que eu usei foi esse aqui, ó, da Bittarra. Contorno, gente, eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Belly Angel. O que o contorno faz? Ele dá profundidade no teu rosto e ajuda a dar contraste também, deixa o teu rosto com mais moldura, sabe? Quando a gente só aplica base, corretivo, pó, tudo muito claro, o rosto da gente fica sem sombra nenhuma, fica muito estranho, parece uma lua cheia, como o meu está agora. E o contorno vai lá e aprofunda algumas regiões, dando esse contraste, devolvendo a sombra. Então ele é muito importante, é muito fácil, gente, às vezes a gente tem medo de contorno, mas a verdade é que ele é super fácil. Eu vou pegar aqui o tomzinho, então, e vou sentir um ossinho que eu tenho aqui. Esse ossinho se chama zigomático, o contorno vai exatamente abaixo desse ossinho, ó. Então coloca teu pincel, sentiu o ossinho aqui? É abaixo dele que vai o contorno. Aquele truque também de fazer o peixinho mostra exatamente aonde afunda, que é ali que a gente quer dar um pouquinho mais de profundidade. Mas esse truque eu não falo tanto, mas porque nem sempre ele dá certo, depende muito do rosto, tá? Mas no início, te baseia por ele até tu localizar bem teu ossinho e, ó, aplica com um pincelzinho de blush, pode ser normal, esse aqui é o mais velho que eu tenho de todos. Não precisa ser nada de especial. E do outro lado a mesma coisa. Pra esse tom é sempre importante que ele seja opaco e que ele seja de dois ou três tons mais escuros do que o tom da tua pele, tá? Eu apliquei na bochecha, ó. Eu vou dar uma leve subidinha aqui pra minha testa, pra devolver a sombra da testa também. E eu gosto de aplicar só aqui bem na raiz do meu cabelo, pra devolver a sombra. Também pra dar uma leve mudada aqui no contorno, no shape mesmo, no formato da minha testa. Mas isso a gente não vai entrar muito hoje. É só realmente um sustinho aqui na testa pra devolver a sombra. Pensa nisso. E o segredo é tu aplicar e já subir um pouquinho, ó, esse produto pra ele já ficar também como blush. Aí tu não precisa usar um contorno, um blush. Ainda vim com um iluminador é muita informação. Vamos no simples hoje. Eu vou pegar agora um lápis universal pra sobrancelhas. Porque principalmente pra quem tá começando, é um dos jeitos que eu considero mais fáceis de preencher sobrancelha. E aí vocês viram que primeiro eu penteei só pra ver bem os pelinhos, o contorno da minha sobrancelha. E agora eu vou começar com esse lápis, ó, a fazer linhas imitando esses pelinhos. Linhas bem fininhas, sem muita pressão no pincel. Pra ficar bem natural e dar uma preenchida só aonde eu mais preciso. É importante que tu faça isso sempre no sentido do pelo. Pra realmente parecer que é um pelinho, ficar natural e também dar uma preenchida aonde tu precisa aí. Nas falinhas que toda sobrancelha tem, tá? E pronto, gente. Rapidinho e já faz muita diferença. Não precisa secar a sobrancelha com contorno de corretivo. Claro que é legal, se tu gosta, se tu acha legal, tu treinar e aprender a fazer aquilo. Mas se tu não sabe, não tem porque tu te frustrar e não fazer algo que seja mais fácil e que também vai dar um resultado legal, vai valorizar a tua beleza, entendeu? Depois de preencher é muito importante que a gente pegue essas escovinhas, ó, e penteie a sobrancelha pra esfumar bem ela e deixá-la bem natural. Deixar esse lápis bem dissipadinho aqui, sabe? Bem fazendo parte mesmo da tua sobrancelha. Não ficar aquela sobrancelha dura, escurona. Isso aqui ajuda muito. Feito isso, nessa minha paletinha, eu tenho essa sombrinha aqui, ó, iluminadora. Eu vou pegar ela com o dedo. Eu vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel, que é toda essa região da pálpebra que quando eu abro o olho se move, né? Com o dedo eu vou ir aplicando com batidinhas essa sombra aqui. Por quê? Vai dar uma luminosidade pra essa região do teu olho, vai deixar essa maquiagem um pouco mais interessante, um pouco mais atrativa, sem precisar de pincel e sem precisar de nenhuma habilidade. E ao mesmo passo que eu tô fazendo isso, eu tô clareando, surge uma sombra acima desse iluminador. Porque como tá mais claro, gera contraste. A parte da minha pele aqui, da minha pálpebra que não tem nada, e aí fica uma leve escurecidinha. Como se eu tivesse feito um côncavo com sombra. Eu não fiz, mas é um efeito que ajuda, entendeu? A gente vai deixar o olhar mais iluminado, eu amo esse efeito, e sem precisar de pincel, porque o teu pincel é o teu dedinho mesmo. Eu vou colocar um pouquinho aqui agora com o meu outro pincelzinho, que é o mindinho, no cantinho da lágrima, ó. E se tu quiser, pode colocar um pouquinho, bem abaixo aqui do ponto alto da sobrancelha, que é essa parte mais arquadinha da sobrancelha, ó. Vou aplicar um pouquinho aqui também na pontinha do meu nariz, já que a gente tá iluminando. Um pouquinho no arco do cupido, deixar a boca bem evidente. E com o pincelzinho que eu contornei, eu vou pegar mais um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, bem em cima da massa do rosto. Quando tu sorrir, ó, bem esse topinho aqui. Vou colocar só um pouquinho, só pra dar uma iluminadinha. Pode fazer isso pro dia, não tem problema nenhum, mas se tu não gostar, também não precisa. É tudo muito relativo, né? E pronto, miga! Agora vamos pegar a máscara de cílios, usar uma assim que te dê um efeito da hora. Eu vou usar a Wonder Lash Mascara, da Brutavares, que tem esse aplicador bem pequenininho, e eu escolhi ela de propósito. Primeiro porque ela dá um efeito legal, mas principalmente porque, por conta desse aplicador, ela é muito fácil de manusear. Então mesmo que tu não tenha muita experiência com máscara de cílios, em aplicar máscara nos cílios inferiores, vai ser muito mais fácil com esse tipo de aplicador aqui. E aí tu que decide, se tu quer muitas camadas, se tu quer poucas camadas. Eu vou fazer em um olho aqui, pra vocês verem a diferença que isso dá, porque às vezes parece bobo, né? Ai, sério! Ela aplicou iluminador na pálpebra, e depois máscara de cílios. Mas faz muita diferença. Vocês vão ver. Voltei! Me fala se não faz diferença, gente. Máscara de cílios. Em cima e embaixo. Eu tomo meu tempo aqui, tá? Tipo, né? Aplicou rapidinho. E deu. Não, eu aplico uma camada, depois aplico outra, aí vou pro outro olho, aí faço outra camada, e assim por diante. Embaixo só que é uma camadinha só, tá? E pode olhar, amiga, e me falar se parece aquele rostinho do começo do vídeo. Claro que o cabelo, né? Também ajuda, mas, gente, pouquinha coisa, já faz muita diferença. Vamos terminar agora com a boca. Pra boca, pode fazer o que tu achar melhor. Pode deixar sem batom, pode aplicar só um goazinho e tal. Eu vou aplicar um contorno labial. Esse aqui é o Malvetes, da Kindes Berenice, porque aí tu já dá o desenho da tua boca e dá uma coloridinha de um jeito fácil, sabe? Então vamos lá. Aí, ó, gente, eu aplico, tiro o excesso com o dedo, e só venho com um goazinho incolor por cima pra dar um volume, uma gracinha a mais. Bem básico assim mesmo, e ao mesmo tempo que é quase nada, faz tudo, faz muita diferença, a gente fica outra pessoa, a gente se sente muito melhor, a autoestima fica muito maior, e sem precisar de muito, sem precisar de muita habilidade, muita técnica, o que é mais importante. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei. E lembrando que se tu não viu o make, pra quem não sabe maquiar um, ele é um pouquinho mais elaborado que esse, então estou achando isso muito basics, assim pra ti, vai no 1, que com certeza tu vai gostar, tá bom? Mas por hoje é isso, então, clica em gostei aqui, se tu gostou dessa proposta de vídeo, quer que eu traga mais propostas simples, fáceis, com pouco produto, com pouca informação aqui pro canal, que se tiver muito gostei, e muito comentário, eu volto, tá bom? Por hoje é isso, então, mas não esquece que eu te vejo aqui de segunda a sexta, no nosso... Tudo é de segunda a sexta em maio. Um beijo, do tamanho do Rio Grande, e até amanhã. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!